Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está vendo esse vídeo Espero que seja uma semana abençoada pra vocês, tá bom? Um belo início de semana pra todo mundo aí Nesse vídeo, a gente vai estar comentando algo, uma matéria que saiu no Globo Esporte Com algumas informações muito relevantes do esporte E a gente tem que ter aqui, e aí é uma coisa que você tem que levar sempre pra vida A gente tem que ter a ombriudade, e a gente tem que ter sempre o caráter de criticar quando é pra criticar e elogiar quando é pra elogiar E esse ponto que eu vou falar aqui, poderia ter levado o esporte pra primeira divisão ano passado Esse ponto de evolução é um ponto que poderia ter levado o esporte pra primeira divisão ano passado, tá? A gente vai estar comentando sobre essa matéria aqui, é importantíssimo Isso é crucial pra quem quer voltar pra primeira divisão E o esporte tá conseguindo fazer isso de uma forma muito positiva Essa aqui é a verdade, e isso pode ser mantido ainda amanhã, tá? Isso pode ser mantido, continuar sendo mantido amanhã Eu vou explicar tudo, porque eu não tô voando, não tô entendendo nada, fica tranquilo que eu vou explicar Só quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, se você não conhece a gente Dá essa moral, estamos trabalhando diariamente pra trazer conteúdo Pra você ficar por dentro das informações dos clubes nordestinos, em especial o esporte que é o meu clube de coração Então dá essa moral pra gente aqui, te escreve que você não vai se arrepender E se você quiser fazer a tua fézinha, Luna, eu quero fazer a minha fézinha aí Só que, meu amigo, eu tô querendo ganhar uns bônus aí, uns sorteios, participar Você pode fazer isso na BetVip, cara, a BetVip, ela é a parceira oficial do canal do Luna aqui E te dá até 600 reais de bônus no teu primeiro depósito Se você botar 30, tem mais 30 Se você botar 50, tem mais 50 Logo de cara você dobra o teu bônus até o limite de 600 Isso por si só já é maravilhoso Agora imagine você ganhar uma aposta grátis Imagine você concorrer a uma TV de 62 polegadas Imagina você concorrer a um iPhone 15, a premiações de até 100 mil reais Tudo isso tem no grupo VIP do Telegram, da BetVip Então o link tá na descrição, clique agora, faça o seu cadastro e aproveite todos esses benefícios Ah, Luna, eu sou ruim de sorteio Tu nunca participa, como é que tu vai ganhar? Então clica agora, dá uma chance pra você Agora lembrando, só pra maiores de 18 anos e joguem com responsabilidade Use aquela grana que você usar pra se divertir, fechou? 20 segundinhos aqui, semáter o teu cadastro Nome, telefone, CPF e e-mail Pá, acabou, tá cadastrado, já pode usar Corre agora lá na plataforma da BetVip, que o link tá na descrição Vamos lá agora, vamos falar diretamente agora sobre essa matéria Inclusive, quero parabenizar aqui, que eu não sei quem fez, né? Mas tem aqui, por redação do Globo Esporte Pra mim, isso aqui é um número muito relevante, tá? Vamos lá Contra a Chape, o esporte defende bom aproveitamento contra times da segunda metade da tabela Ou seja, esses números que a gente vai estar falando aqui Mostra como o esporte vem sendo superior a times que estão abaixo na tabela Que estão da 11ª até a 20ª posição Luna, por que que isso pode levar o esporte pra primeira divisão? Vou explicar, segura aí Quem já tá ligado aqui já percebeu, mas vamos lá Leão visita o Verdão do Oeste nessa terça-feira pela Série B Com retrospecto de 4 vitórias e 12 empates e 1 derrota contra o adversário Entre 11º e 20º lugar na tabela E fala aqui, ó Com mais do que manter bons números jogando como visitante na Série B O esporte encara a Chapecoense nesta terça na Arena Condá Para sustentar desempenho acima da média contra times da segunda página da classificação O GE adotou como crítica, como métrica do 11º ao 20º colocados atuais da tabela É o caso do Verdão Contra quem o rubro-negro não perde há 6 temporadas O esporte não perde há 6 anos, cara Contra a Chapecoense E hoje figura a 16ª posição Beirando para entrar no Z4 Ou seja, tá numa situação todo ano a Chapecoense, né, cara Ela não consegue se equilibrar novamente Com 18 pontos O rubro-negro no momento é o 8º com 24 Só que o esporte, lembrando, tem dois jogos a menos do que os seus adversários É muito importante lembrar isso, tá? Ah, mas o esporte já saiu de 4, óbvio Você ficar duas rodadas sem jogar num campeonato tão equilibrado Você vai sair de 4 Mas você tem a vantagem também de saber o que vai fazer Enquanto os outros já passaram dessa etapa Mas vamos entender isso aqui, ó Com 6 confrontos contra equipes abaixo no top 10 na atual Série B O time de Mariano Sosso conquistou 14 de 20 Em pontos possíveis, né 14 de 20 Ou seja, de 20 pontos que ele podia conquistar Ele conquistou 14 fora de casa Isto é um desempenho de 66,6% Fracionados em 4 vitórias 12 empates e apenas uma derrota Cara, fora de casa O esporte só perdeu uma vez nessa Série B Isso é um número O esporte perdeu mais em casa do que fora Aí você tira como desempenho fora de casa Vem sendo bom, ó Venceu o Amazonas fora Brusque em casa Perdeu para o Ituano fora É... Pai Sandu em casa Empatou com o Ceará fora E o Botafogo de São Paulo fora E venceu o Guarani fora Entre os times do 11º ao 20º lugar de atualmente O esporte não jogou contra 3 Além de já citada Da Chapecoense O Léo não enfrentou o CRB Jogo da terceira rodada Entre as equipes que foi adiada E a Ponte Preta Adversada do próximo sábado Esporte versus times da segunda página da Série B O esporte venceu por 3 a 12 O Amazonas na estreia O esporte venceu o Curitiba fora de casa Inclusive o início do esporte foi arrasador, né? O esporte venceu o Brusque Por 4 a 1 O esporte perdeu para o Ituano Aí depois o esporte venceu o Pai Sandu Depois o esporte empatou fora de casa Em seguida Empatou com o Botafogo E ganhou do Guarani fora de casa Aí fala aqui sobre a transmissão E tudo mais Mas cara Esse é um ponto muito importante E quando eu falo ponto Não estou falando ponto do campeonato Ponto no sentido No sentido É um adjetivo importante para o esporte Por quê? Porque se isso tivesse acontecido no ano passado O esporte só deixou de subir por conta de um ponto A quantidade de jogos que o esporte teve fora de casa E não conquistou um ponto Para conseguir voltar para a primeira divisão É bizarro É bizarro Então isso mostra como a linha de melhora do esporte É muito tênua Sabe? Porque o esporte agora está irregular Está fazendo uma campanha bem irregular o esporte Mesmo que eu jogo jogos a menos Mas poderia estar bem melhor nessa competição Mas se o esporte melhorar um pouquinho Dentro da sua casa E manter essa performance fora de casa O esporte vai voltar para a primeira divisão Porque é uma porcentagem muito interessante fora de casa Talvez Eu não tenho os acessos aqui aos números Mas talvez o Santos não tenha esse número fora de casa Talvez o América Mineiro não tenha esse número fora de casa Que são times que estão no G4 nesse momento Então o trabalho fora de casa do esporte é muito bom Precisa equilibrar dentro de casa Vai ter a possibilidade agora De manter essa frequência fora de casa Jogando contra o Chapecoense Que é o 16º colocado E é um time realmente para você buscar vencer Não é um jogo para somar pontos É um jogo para vencer realmente fora de casa E voltando para casa contra a Ponte Preta É um jogo para você vencer também Porque é um time que está abaixo da tabela Então o esporte tem um bom desempenho fora de casa E tem um bom desempenho contra times que estão Na 11ª até a 20ª colocação Tem que tirar proveito disso Tem que tirar proveito disso E talvez com os novos reforços Com o Leni Lobato Com o Leonel de Plácido Com o possível zagueiro que vai estar chegando Que falam-se que tem contrato bem encaminhado para ser assinado O Igor Cariús voltando Então a gente já começa O Romarinho em processo de migração para o time novamente Tudo isso mostra que o esporte tem uma grande chance De ter uma maré muito positiva nos próximos jogos Eu quero saber a tua opinião Comenta aqui o que você achou dessa matéria Gostou, discordou Fala para mim, eu quero saber a tua opinião E daqui a pouco eu estou voltando com mais um conteúdo Não esquece de deixar o like Comentar aqui o que você achou sobre isso E se inscrever Dá essa moral Estamos perto de 78 mil Ajuda a gente a chegar nessa marca É nóis Até já Tchau, tchau